Mais uma, mais uma? Vai, vai, vai. Mais uma, vamos embora. Pensa na frase, hein? Puta, devia ter falado antes. Ah, esqueci do espaço. Sei lá, mano. Pesquisaram, Milbitt, já apareceu mal, tia, aparentemente. Gente, eu acho que essas duas letras estão erradas. Pronto. Não, não, não. Não, 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 não. Eu botei muito, mano. A frase! Tô brincando, calma aí. Eu ia fazer você, mano. A frase tá incrível. Putz, espero que tenha dado certo. Meu amigo. Meu Deus. Mano, eu tô rependido. Eu esqueci onde é que estavam as coisas. Eu vou começar a usar o Gartic Phone ali no meio pra me guiar, velho. De linha guia, velho. Tá maluco. Eu fiz isso. Não deu muito certo. Não? Milbitt no Google aparece eu. O meu despertador ficou tudo pra fora. É que, Mount, eu tentei escrever Mount. Só que não deu tempo, daí foi tudo errado e saiu o Milbitt. Caralho. Mano, o que acontece é que quando eu... Melhor aqui, mano. Eu odeio o Maze on Mount. Eu odeio o Maze on Mount. Nossa, que isso? Pera. Como é que é o nome? Nossa, mano. Mano, eu não tô entendendo. Eu acho que eu escrevi tudo errado, velho. Hã? Como assim? Hã? Hã? É isso. Ah, isso é isso aí. Esse desenho ficou bom. Esse aqui eu tô orgulhoso um pouco. Talvez não. Depende, vamos ver. DougJH, obrigado pelos dois meses, mano. Obrigado, Doug. Valeu. É que... Nossa, velho. Eu nem sei o que eu fiz, velho. Eu acho que tá, mano. Eu acho que tá na... Né? Vai ser complicado esse desenho. Olha lá. Eu acho que... Eu acho que tá. Eu acho que foi, velho. Nossa, velho. Eu acho que tá simplista, mas passa. Deve tá certo, errado e torto. Provavelmente isso. Acho que o meu tá tudo torto mesmo. Não, mas agora eu tô treinado, mano. Agora o desenho tá tudo bonito. Eu não tô mais fazendo os erros que eu fiz na outra vez. Que isso? O quê? O quê? O quê que era pra ser isso? Mano, eu tenho um problema pra escrever nesses negócios, velho. Nossa, escrever que eu não sei de onde eu errei. É muito ruim. Isso aqui você faz. Toda hora. Que isso? Ixi, onde é que tava mesmo? Ah, deu errado, gente. Nossa, fiz uma... Eu não vou usar a ferramenta de pintar, senão vai dar errado. Cara, eu vou desenhar de novo duas vezes em outro lugar só pra não ter certeza que vai dar certo. Gente, eu acho que isso aqui é as pernas dele, tá? Isso vai dar errado. Acho que isso aqui... Acho que a perna dele tá vindo direto do torso dele. Mas assim... Acontece, tá? Ah, mano... Aqui também acabei de fazer isso. Cara, o negócio é complicado desenhar aqui, velho. Foi sem querer, mano. Mano, tá muito fácil, acho que eu vou... Não, mas agora eu tô tendinho que eu acabei de fazer uma arte aqui. Cês vão ver. Acho que eu vou desenhar de olho fechado também, pra ficar mais difícil, mano. Eu vou desenhar um Gartic Fone ali, velho. Eu vou passar a caneta por cima do símbolo Gartic Fone. É... Ai, ai, ai... Ai, ai... Tô muito ansioso por essa vai virencial Eu não sei se eu acertei no desenho, mano. Talvez pra ele ficar num lugar errado Ok É, talvez literal demais É, talvez literal demais Olha lá, ficou bonitinho Caraca, mano Computador Carinha feliz Carinha feliz também Carinha feliz Carinha feliz Caraca, meu fone ficou parecendo outra coisa E 12 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 2, 3, 2 5, 4, 3, 2 Acho que começou a Icai DJ Tô Kondo Muita Alto Caixa da Soma enorme Alô, alô, alô Tô tocando no M&R O cara escreveu Foi minimalista, mano. Fones Mineiros. Fones Mineiros? Fones Mineiros. Ó, ó, tem dois. É tão maneiro que tá voando o outro fone ali, ó, se liga. Caraca, fez um fone. É um lugar no ar pra você plugar e carregar ele. Hum, agora entendi. Uma árvore muito linda e rosa. Uma árvore muito linda e rosa. Ah, não, eu entendi cheirosa. Eu entendi cheirosa, eu fiz o nariz, mano. Você é um nariz? Ah, agora eu tô começando a entender o que chegou pra mim, mano. Isso é um dedão, achei que era um taco de baseball, tá ligado? Nossa. Achei que era o nariz, tava uma braba. Nossa, é cheirosa, velho, eu entendi cheirosa, mano. Esse cara que bota, tem olho. Olha lá, o olhinho. Tá todo mundo puto. Tá todo mundo puto. Tá bom, velho. Tá tudo mal, velho. É tu mole. Eu só voltei. Galera, esse aqui deu cobre minha. Eu esqueci a posição das coisas. Eu esqueci o nome do esporte, eu esqueci o nome do esporte, foi mal, galera. Eu esqueci o nome do esporte, eu esqueci o nome do esporte, mano. Eu acabo batendo o pênalti. Eu esqueci o nome do esporte, eu esqueci o nome do esporte, eu esqueci o nome do esporte. Mano, como é que vocês salvam tão bem a posição que vocês desenharam, mano? Nossa, olha aí. Mano, eu não sei o que aconteceu, gente. parece aquele do Half-Life, aquele bicho do Half-Life mano, que grudou na cabeça é o Red Crab, velho é o Red Crab 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 cara, fala dele, arte barruca ai caralho, como é que você lembra o lugar do cookie ghost do baby ficou muito menor que o meu eu tentei umas três vezes fazer o desenho eu tentei muito, velho eu tentei muito, velho o pau acabou, mano ai, que jogo maravilhoso, velho que jogo maravilhoso, gente vamos mais uma, vai, vamos mais uma vai, se foda eu ia sair, eu ia sair eu ia sair, eu tenho que sair tem que dar comida pros cachorros, mano deixa, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair vai lá, vai lá, vai lá, vai lá valeu, valeu, valeu valeu, valeu, valeu puta gente, o do 61 vai ficar um negócio meio estranho vai ter uns do 61 eu dou um nossa, mano eu não não ele entrou eu não o cara quase virou como é que é o maluco e aí, gente, amiga o Helio Costa gente, como que desenha eu te esqueci como desenha hum, eu não lembro daqui tá esse bagulho mano eu não sei o que fazer, velho eu não lembro como desenha calma aqui eu acho que é eu já perdi onde tá os bagulhos eu não sei mais, mano mas eu acho que isso é o melhor que eu consegui fazer hum, eu devia ter feito isso nossa ah, é o melhor que eu consegui fazer, mano não é o melhor que eu consegui fazer porém a sugestão que deram aqui é ridícula, velho eu não sei o que fazer nessa sugestão ou? ah, maneiro esse desenho aqui ó tamo junto tamo junto mano, ok, mandou esse desenho nossa, quem mandou esse desenho aqui mandou muito, velho isso que eu tô vendo agora com certeza não foi isso aqui tá meio confuso mas tá até interessante eu não sei ah, velho vamos lá vamos fazer bem assim pra ficar reconhecível que não é assim ah, eu acho que vai, hein aqui aqui eu acho que teve uma pessoa que foi bem sucinta aqui na sugestão, velho bem breve, bem breve mesmo, assim cara, vocês mandaram uma bíblia aqui, velho pelo amor de Deus, mano acho que fui eu eu escrevi muito em uma aí, velho pronto, é isso nossa, esse pá foi aqui, hein, Cap puta que pariu, mano você botou, você botou parênteses? não acho que esse aí foi um mal aqui, então puta que pariu, mano caramba, mano mal testado, velho eu tava descrevendo o que eu tava vendo o que? o que que é isso? gente, gente gente, desculpa, velho eu não consegui escrever mano, o que? alguém não recebeu uma imagem porque eu não escrevi que conceito é esse? mano, eu não sei o que vai acontecer eu não lembro mais onde que tá meu desenho ah, fosse é isso aí que tem pra hoje, mano gente, olha a minha frase, velho eu tô tendo que, que putz, esqueci a cor ah, mano consegui, essa é fácil, hein, mano gostei dessa, velho impossível errar gente, eu tô tendo que improvisar eu tô tendo que improvisar entendo entendo desculpa mano, esse foi muito ruim, velho gente, eu entendo que alguém fez um palco eu me recusei a escrever ai, caralho acabou, já será? ah, já vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá olha caraca o que é isso? boa, boa gente oi oi, oi Gabi oi, oi oi, que que tá acontecendo nessa calma? a gente tá jogando um lugar chiquefone nossa, a gente tá revelando o desenho agora é, imagina que vocês estivessem revelando o livrinho porque faz mó tempo que vocês mandaram o link ó, peraí já revelou uns 30 guarda-roupas caiu da parede tinha passagem secreta a gente não desenhou peraí ah, daí veio o desenho pra mim de novo coibido caixas no elevador eu quero muito ver o meu eu quero muito ver o meu é isso ó mano ficou foda mano é, mano, tá lendo vocês vão ter dois desenhos vai ter o do meio a um e aí, vai ter meu desenho também vai ter o meu desenho também ok ok ah lá, vamo lá, vamo lá vamo lá isso, o resto tá perfeito tá, vai tomando isso aí eu não sabia o que fazer, mano nossa, esse parque a praça gigantesca foi minha, cara nossa ah, é quase uma água molhada seca aí, ó porra gente, é na praia a praia a praia ae, fazão, é isso a gente vai ter uma ideia pra uma já, a gente vai de novo, né vambora aham, aham, aham eu gosto, eu gosto que a nuvem passa pro lado pois cachorro ae, a máscara, mano é a máscara, meu o cachorro, o cachorro, o cachorro ficou muito bom, o Fal caramba cara, o Fal tá desenhando melhor assim do que quando ele vê a parada caraca 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 o que é o 1 menos o VX, aquele ali iiiiiiii ok o VX não me meteu o pé mesmo, olha nem desenhou, mano é outra frase do JavaScript 1 ué o que aconteceu? é, eu 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 então é porque, é porque é um pequenininho, mas é porque deu problema que eu, que isso mano 1 1 é o número 1 eu ia escrever piercing ai eu percebi, tá primeiro eu não sei escrever piercing segundo é porque eu ia escrever tipo, é porque o desenho que veio pra mim foi nada veio o desenho nada pra mim as respostas foi 1 e depois p e ai, ai eu, eu, eu coloquei nada 1, entendeu? 1 foi 1 e p e é isso mano mano como que o Mount tirei isso de p explica pra mim, o que que é isso Mount, vai mano porque que isso é um p, mano p e q no alfabeto eu falei mano, vou fazer o o assim nossa, mas não, não parecem não parecem as letras nossa, mas que que isso eu achei, eu achei que ele tivesse feito um fliperama e era o Pac-Man eu juro as letras sentada na cadeira mano que ideia, mano as letras sentada na cadeira não, mano um astronauta no ferro cara, vamo lá esse aqui do problema também, galera esse aqui que eu achei que era um relógio 24 horas, mano ah, não uma roda gigante e aí uma das pessoas é um astronauta maior astronauta errando o pouso por causa do sistema de 24 horas né é o que a gente tava falando na hora é o que a gente tava falando é o que a gente tava começando antes, mano não ai o Luiz, que que ele fez nela deram um braço e aí um buraco negro que que é aquilo, velho ai o relógio ai tem o ponteiro e tem um x porque o relógio tá num balançador, mano Não tá, mano. Ele queria brincar, cara. Deixa ele brincar, velho.